Bem pessoal estamos aqui com a Raquel olá diz olá e o Sérgio se tiver um bocado de vento não é ver mal porque está um bocado de vento não é um bocado de ruído por causa do vento é que está um bocado de vento hoje mas eu tenho aqui uma esponjinha que acabaste de ficar fiz estamos aqui com a amiga Raquel que ela tem um GTI 1.280 e aqui roda estabilizador e aqui temos o amigo Sérgio com o 308 eles são o conhecido ou intitulado ou denominado costumam chamar o casal GTI ou seja, hoje, quer dizer, hoje não que eu ainda vou gravar, depois vou editar e depois vou demorar 3 meses para lançar você já sabe como é que isso funciona mas eu hoje, à data de hoje, vou gravar aqui o GTI da nossa amiga Raquel que ele disse já que era um do Sport é um genuíno que já vais dizer ex-diferença, tu ou ela ela também sabe tem umas diferenças do dito normal e depois passa para aqui amigo e depois vamos filmar este que este digamos que é o Brutamontes é o irmão mais velho é o irmão de voz rouca é um bocadinho mais encrupado este já tem voz rouca resumindo, este é o macho este é a fêmea bruta é uma fêmea bruta olha, vocês dois podemos deixar já vocês dois têm os respectivos instagrams sim, sim, sim dos carros que eu ouvi dizer que tem mais likes que os vossos próprios pessoais tem, tem, tem é normal, isso é o irmão é normal, não é? os carros são... é pá, são mais giros que vocês? essa é a verdade? custa a demitir são daqueles modelos todos bonitos, todas as coisas as poses olha, como isto é uma introdução aos carros diz-me já o instagram do teu aliás, está aqui, não é? aliás, está aqui, não é? e o teu? como está ali a matrícula é o Hurricane GTI sim senhora malta, vocês se quiserem ver já uma introdução aos carros podem ver os instagrams da lady e do amigo Sérgio que estão lá deles não dos carros sim e já têm uma ideia do que é que a gente vai filmar agora têm que aguardar um bocadinho deixarem o like subscreverem as diversas plataformas que eu agora vou trabalhar um bocado e vocês esperam em uns dias até começarem a sair os vídeos dos carros vai, fiquem bem subscrevam deixem o like nas vossas páginas e os likes vá, vou trabalhar agora até já